Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafita Nunes. Eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E galera, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, mano. Agora a meta nova é 19 mil inscritos e lembrando tem um desafio aí, só ir na aba comunidade que vocês vão entender, beleza? Enfim, vocês já leram o vídeo, mano. Eu tomei molho de tomate, melhor eu vou experimentar ainda. Vocês estão vendo, eu já me... Eu não sei, mano, eu não sei se é ruim. Me falaram que isso aqui, gente, eu vou experimentar isso aqui no vídeo de hoje. V8, original 100% suco de vegetal. Mano, contém um concentrado... Nossa Senhora, mano. Na moral, isso aqui é vegetal, mano. Veja, sabe o que é vegetal? Cenoura, tomate, se bem que tomate é fruta, mas tá aqui, ó. Ó, tomate, cebola, beterraba, sei lá, mano, rúcula. Enfim, galera, eu vou abrir aqui pra vocês, mostrar. E, mano, sei lá, mano. Era pra dúvida eu estar aqui, mas a dúvida fugiu. Obrigado, mojão, por me deixar sozinho provando esta bebida linda e maravilhosa chamada V8, que não é patrocinada. Enfim, então eu vou cortar, mostrar a câmera de eu abrindo aqui, depois eu tomando e... Espero que eu não morra. E agora é isso, gente, deixa muito like. Se vocês querem que eu faça mais vídeos desse estilo, assim, tentando me matar por dentro... Não é uma brincadeira. Mas se vocês querem que eu faça esse vídeo experimentando coisas absurdamente absurdas, comenta aqui embaixo, beleza? Então, falôs, cortou e... Tô fazendo a minha vida... Pessoal, vocês não estão vendo meu rosto, mas vocês estão vendo que eu estou com isso aqui, mano. Esta bebida linda e maravilhosa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês V8. Mano, na moral, mano, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, gente. Tem aqui, ó... Deixa eu ver a data de validade, que é muito importante. Não tem. Pera aí. Enfim, mano, só vamos experimentar, porque eu não quero morrer. E... Mano... Gente, tem cheiro de massa de tomate, mano. Na moral. Na moral, gente. Galera, tem cheiro de molho de tomate, mano. Galera, até a cor... Olha aqui, gente. Olha a cor disso. É molho de tomate, mano. Mano, isso aqui tá grosso, igual molho de tomate. Mano, quem é que faz isso aqui, mano? Uma bebida de molho de tomate. Mano... Nossa senhora. Gente. Foca aqui, mano. É molho de tomate. Não é possível. Isso aqui vende na ala de bebida. Mano, comprei no Zafari, mano. Eles vendem isso aqui como chuco de vegetal. Pelo amor de Deus. Corta aí. Deus tenha piedade da minha alma. Ai, gente. Mano do céu. Vocês não tem noção do cheiro. Nossa. Disso aqui, mano. É molho de tomate, mano. Não é possível, mano. Gente, eu vou tomar um gole. Mas eu tô com uma água aqui. E se eu cuspir, me desculpa, mano. Mas na moral, mano. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. A gente tá chegando aos 19 mil. Então, mano. Mano. Mano, não é suco de tomate, mano. Não é possível que alguém beba isso. Mano, é molho de tomate. Cara, é molho de tomate, mano. Não, não é possível, cara. Meu Deus. Suco de vegetal, caralho. Puta que pariu. Quem é que bebe isso aqui? Não, não é possível, mano. Mano, quem é que importou isso aqui, velho? Mano, não é possível, gente. Que alguém beba isso aqui, mano. Quem é que inventou isso? Enlatado. Parece uma latinha de Pepsi. Mas não. É um 100% do suco de vegetais. Uau. Não diz nem que é pra cozinhar, mano. Um serviço completo de vegetais, diz aqui, mano. Cara, não é possível. Gente, eu ainda não tô acreditando, gente. Que as pessoas fizeram isso. De que país é isso, meu Deus? Cara, não sei. Mas eu vou fazer outras pessoas experimentarem. Então, vem comigo. Não, vem comigo. Alguém vai ter que experimentar. Vou em busca de alguém que experimente o refri de vegetais, mano. Porque não é possível que eu vá experimentar isso aqui sozinho, gente. Então, vem comigo. Agora eu estou saindo de casa. Vai ficar aberto. Vamos sair pela porta, mano. A minha mãe vai querer experimentar isso aqui, mano. Cuidado pra não bater a cabeça. A gente abaixa. E, mano, na moral. Em busca da minha mãe. Ela com certeza vai querer provar isso aqui. Mostrar aqui, mano. Quem tem curiosidade de saber. Essa é a minha caminhada. Meus pais. Meus pais, não. Mas vamos lá. Ver a reação da mãe. Vamos lá. Ô, mãe. Tá fechado aqui, hein? Tem uma surpresa pra ti experimentar. O que é? Vamos ver se tu vai gostar. Não abre mais? Não, aqui abre. Só vem. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra ti. É um suco de vegetal. Sério? Experimenta. De tomate? É de tudo. Fruto de vegetal. Toma um golinho. Posso tomar? Toma um golinho. Tem que dar sacanagem, né? Moro? É um suco de vegetal, mano. O que tu acha? É um suco de vegetal. Tá escrito ali, ó. 100% suco de vegetal. Isso aqui é molho de tomate, Rafael. Tu me enganou. Isso aqui é molho de tomate, Rafael. Não, mas eu comprei justamente porque falaram... Ah, é um suco. Tá aqui, ó. Suco. Que suco? Você é molho de tomate? É o gosto. Isso aqui é horrível. Também é um golão. Não, isso é molho de tomate. Você vai botar na comida? Mãe, não. Isso aqui é vendido como um suco. Tava lá no Zafari, mãe. Suco? Tá aí escrito suco. Não tá escrito que é molho de tomate. Pessoal, missão cumprida, mano. Conseguimos lá provar. Já joguei fora. Que negócio horroroso, mano. Horroroso. Não sei como é que vende isso no mercado. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí. Mano, já deixa o like. Se inscreve no canal. E lembrando, a gente tá chegando aos 20 mil aí, mano. Então deixa muito like. É nóis. Valeu. 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 E fui. E fui.